Com as mudanças no Código de Processo Penal, a nova lei que entrou em vigor no dia 5 de julho já colocou em liberdade 58 presos no estado do Piauí. Crimes com penas de até 4 anos, como furto simples, ameaças, porte legal de armas e contrabando serão beneficiados com a nova lei, o que representa entre 15% e 18% dos presos no estado. Ou seja, mais de 240 detentos vão entrar em liberdade. Quem tem direito a esse benefício, nós fizemos um levantamento, cerca de 15% a 18% em todo o estado teriam o direito, teoricamente, ao benefício. Agora, se vai ser o concedido ou não, aí depende do juiz, depende do arbitramento da fiança, se será concedido, se o detento terá condições de pagar. E se aumentará, também acredito que sim, em virtude já da demanda de Alvarado Soutura, que nas últimas duas semanas tenha aumentado consideravelmente. O diretor-geral de presídios explica que a liberação dos presos vai desafogar o sistema carcerário. Dessa forma, presos mantidos em distritos policiais onde não há a menor estrutura serão encaminhados aos presídios. Isso, como eu falei, beneficia não só o sistema carcerário, como principalmente o distrito da capital, onde às vezes o agente de polícia tem que ficar resguardando o preso, que não é a função dele, e esvaziando ele teria mais uma liberdade para poder atuar na sua real função constitucional. Por outro lado, a população fica bem mais apreensiva. Bom, aí cabe a gente ver estatisticamente se houve esse aumento com a liberação desse detento, se houve um aumento da criminalidade ou não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.